A Caixa paga hoje o auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em agosto e beneficiários do Bolsa Família. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz as informações pra gente. Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Hoje é a vez dos nascidos em agosto e dos beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS, de final 4, receberem a nova rodada do auxílio emergencial. O dinheiro vai ser depositado nas contas poupanças digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Vale lembrar que o calendário de pagamentos foi atualizado pelo governo federal. O saque da primeira parcela, que estava previsto para acontecer entre 4 de maio e 4 de junho, foi antecipado em 15 dias. Agora a retirada da primeira parcela vai ser realizada no período entre 30 de abril e 17 de maio. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor do pagamento do auxílio emergencial para o Bolsa Família em abril é de 2,8 bilhões de reais, sendo que a maior parte dos beneficiários é composta por mulheres, chefes de família. Volto com você Renata. Obrigada Tiago pelas suas informações direto do Rio de Janeiro.